Boa noite, pessoal. Prazer estar tocando aqui pra vocês um pouco do nosso trabalho. É uma honra muito grande estar tocando nesse palco aqui, o Clube do Choro de São Paulo. É um lugar tão importante pra cultura, não só da cidade, mas do nosso país, pro mundo. É um lugar que reverencia a nossa cultura, né? O choro. Então, a gente começou com duas músicas do nosso trabalho. O disco chamado Cosmopolita, que a gente acabou de lançar. A primeira música foi uma música minha chamada No Circo. E a segunda, uma parceria nossa, que é o Chorinho em Cochabamba. Agora, a gente vai seguir com a música do Edu, chamada Mesami de Parreiro. O que é o Chorinho em Cochabamba? 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 O Chorinho em Cochabamba? O Chorinho em Cochabamba, o Chorinho em Cochabamba, o Chorinho em Cochabamba. Obrigado. 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 Obrigado.